MÚSICA Estou muito feliz de poder estar em uma grande equipe como é o Benfica. Eu tive o privilégio também de jogar três anos e meio no Valência, onde foram três anos e meio. É muito bom para mim, particularmente. E agora esse novo desafio, um novo projeto e estou feliz, contente de estar aqui, de estar adaptado já pelo pouco tempo que eu estou aqui. Tem muitos brasileiros, aqui o povo me acolheu muito bem, o grupo é fantástico, o clube é uma estrutura fenomenal. Então, eu estou contente com esse novo desafio na minha carreira. Jonas, à procura da posição para concluir e vai lá concluir. E é gol! Marca! O Jonas! Golou! Estreia a marcar de Jonas com a camisola do Benfica. Ele que agora aponta para os adeptos do Benfica. Está feito o quarto do Benfica, o primeiro de Jonas com a camisola do Benfica. Todo jogador conhece a grandeza do Benfica, mas me surpreendeu mesmo a estrutura, porque eu nunca estive aqui, não conhecia. E você vê o centro de treinamento, o estádio, tudo que um profissional necessita, aqui tem do bom e do melhor. Então, me surpreendeu mesmo mais a estrutura do clube, porque o clube em si todos conhecem, tem uma história maravilhosa no cenário mundial. Então, o que mais me surpreendeu foi isso mesmo. Tem muitos jogadores brasileiros hoje aqui, mas já por estar em um país como Portugal, que tem muita semelhança com o nosso país, a língua, as culturas, os costumes, então é muito parecido com o nosso Brasil. E quando você chega aqui e tem muitos brasileiros, isso é bom também. Então, a gente está bem adaptado aqui, não só os brasileiros, mas tem muitos jogadores de outra nacionalidade. Então, isso é importante também e todos os brasileiros me acolheram muito bem, não só os brasileiros, os portugueses também. E eu estou muito contente com essa nova etapa aí. É impressionante todo esse tempo já do Luizão aqui, todos já conhecem a história dele aqui no clube. É um exemplo de pessoa, de profissional, joga muito, tem muita qualidade, hoje é o capitão da equipe, tem muito história com essa camiseta. Então, todo esse tempo aí não é fácil um jogador permanecer muito tempo num clube. E o Luizão aí tem demonstrado que isso pode acontecer nos clubes, no futebol moderno. Então, para mim é importante também estar jogando ao lado dele, que já conhece o clube, já conhece tudo aqui. E sempre estar nos orientando aí para sempre as coisas estarem saindo bem. Então, é um privilégio estar ao lado dele hoje, porque ele tem muita história aqui. São nesses jogadores que a gente tem que se espelhar. Essa mudança do futebol brasileiro para o futebol europeu é complicada, então demora um tempo de adaptação, o que é normal. E o Thaliska vem demonstrando isso com pouco tempo já aqui. Então, é um jogador, eu diria um jogador moderno, hoje alto, tem muita qualidade, tem muita força, conduz bem muita bola, finaliza bem. Então, eu diria que hoje no futebol moderno ele se encaixa bem com o perfil de jogador que ele é. E é um jogador jovem, tem muito a aprender ainda, está chegando na Europa agora. E tem tudo para fazer aí boas temporadas e dar muitas alegrias ao torcedor do Benfica. É uma cidade maravilhosa, o clima é muito bom. Então, como eu disse, parece que a gente está aqui no Brasil, a gente fala muito porque o clima, a comida, muito parecido. E é uma cidade muito boa, eu não conheço ainda, como estou chegando agora, mas confesso que aos poucos vou conhecendo bem. E estou muito feliz, minha família está aqui já comigo e espero ficar muitos anos aqui e ter sucesso aqui também no Benfica e conhecer melhor essa cidade que tem muito para dar para os estrangeiros que estão chegando agora, como eu. E aí